Tropinha, nesse vídeo aqui eu vou te dar 3 dicas pra vocês que estão com dificuldade de jogar no mapa purgatório tanto no CS ranqueada quanto na partida clássica, desde que esteja purgatório vocês vão ver que com essas dicas é muito, muito simples jogar e não tem nada demais Eita tropinha Salve, salve rapaziada, sejam todos bem vindos pra mais um vídeo aqui no canal Tô aí com mais um vídeo pra vocês, tô aí com mais um vídeo de Free Fire e se você não for inscrito no canal, já se inscreva porque aqui é só videozão insano e se você quiser saber como é que faz pra ganhar 90 diamantes toda quarta-feira nas lives aqui desse canal, vou deixar um link pra você dar uma olhada no final desse vídeo vai ter um link, você dá uma olhada e você dá um confere, hein? Eita tropinha E pessoal, é muito normal ter dificuldade, tá? porque o CS ranqueada, o purgatório já é um mapa novo e olha só, olha esse bug, eu já vou explicar o que aconteceu aqui pessoal pra você que é novo pra quem é inscrito no canal, já com certeza já sabe como é que funciona essa doideira aqui o que que eu fiz pessoal? eu combei a habilidade do Dimitri, Tiva e a Olivia e olha com quanto de HP que eu levantei lembrando que eu tava sem kit médico então isso foi meio que uma tentativa desesperada de tá com mais HP pra poder ruxar nos caras e mano, e funciona muito bem só que você só pode fazer essa técnica se você tiver cover dos inimigos que nem ali eu tava cover dos inimigos então funciona muito bem igual essa granada aí você tem que fazer uma tática muito insana pra que, mano, cara é tática sobre tática pessoal quando você não consegue dar capa que nem eu quando pega um capa assim bem de vez em quando que nem agora só na tática mesmo e pessoal, a segunda dica que eu ia falar pra vocês é pra vocês estarem jogando assim, se vocês tiverem essa personagem essa personagem é muito top pessoal muito top mesmo olha só vocês vão ver agora olha essa cena aqui, ó o rapaz o rapaz do meu time tinha caído e eu tomei muita bala muita bala mas olha só eu saí correndo eu tive habilidade e em vez de eu perder vida eu ganhei, mano e tipo, e ao decorrer do tempo eu fui perdendo, perdendo isso é uma boa assim, tipo, é um bom combo pra você ruxar nos inimigos quando tiver miado você aperta a habilidade rapidinho você ganha 80 de HP a milhão e a última dica pessoal na verdade é uma dica muito besta mas funciona pra caramba é você se você puder tá jogando com um squad fixo ou se você fizer amizade com os aleatórios e jogar com eles por que pessoal aqui é igual campo de futebol quando é dois times um contra o outro mano, se tu estiver jogando dentro de casa ou seja se os seus amigos estiverem apoiando falando pá não sei o que que nem nessa cena aqui te dá muito muito mais vantagem e te dá muito mais confiança e é basicamente isso tropa já se inscreve no canal e bora que bora dale que dale eita tropinha e bora que bora 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 e bora que bora